Um quinteto suspeito de participação em dois homicídios na cidade de Jequitonha foi preso durante uma operação policial. De acordo com a polícia militar, três dos cinco detidos fazem parte de uma facção criminosa de Ilhéus, na Bahia. Vou chamar a Fantônia e o Peço para contar. Uai, Fantônia, Ilhéus já está um pouquinho distante aí da fronteira. É você que entende, nessa divisa aí, eu não sei, parece que Ilhéus está um pouco mais distante, né? É, mas essa quadrilha, ele sai de lá para praticar execução no Vale de Jequitonha. Está errado demais. Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, cinco pessoas foram presas e elas fazem parte de uma quadrilha que tenta ou tentava impor o comando do tráfico de drogas na região de Almenara, Jequitonha. Então, o que acontece? A polícia, após 17 horas ininterruptas de ações, o 44º Batalhão se empenhou por completo, se dedicou por completo à procura dessas pessoas. Três são de Ilhéus, na Bahia, fazem parte de uma facção criminosa. A possibilidade de ligações dessa facção com outras, vamos dizer assim, facções em nível nacional, está sendo estudado, mas o fato é que esses três cidadãos de Ilhéus, na Bahia, se juntaram a mais um de Almenara, outro de Jequitonha, para matar dois jovens de 19 e 23 anos. É uma situação, eu vou dizer, inédita na história de Jequitonha. Dois homicídios em curto espaço de tempo e a polícia saiu a campo para poder dar a resposta. Com equipes táticas, equipes do setor de inteligência, esse, segundo informações, esse cerco e bloqueio, ele também teve a participação de investigadores policiais do GAECO e de todo o sistema de inteligência da polícia militar, o que era uma situação. Às vésperas do carnaval, começa hoje o carnaval em Jequitonha, e você tem uma situação como essa, de duas pessoas assassinadas em um curto espaço de tempo, a resposta veio, prisão das cinco pessoas e apreensão de armas de fogo, Nicometes. E aqui, revólver, pistola calibre 9 milímetros, revólver calibre 38. E o que chama atenção, Nicometes, nessa apreensão, é o carregador, você que conhece bem, o Vitor está me chamando a atenção aqui, um carregador para 50 munições. Vejam bem, 50 munições de um carregador que pode ser acoplado em uma pistola. Imagine o grau de periculosidade desse equipamento. Então, todo esse material foi apreendido, essas cinco pessoas foram presas. E aí vem a pergunta que você fez sobre essa questão. Ilhéus está bem distante da divisa de Minas com Bahia. Porém, o que essas pessoas têm que entender é que hoje existe uma integração da Polícia Militar com a Polícia Militar de Minas, Bahia e Espírito Santo. É a tríplice divisa. E o que acontece? É justamente isso que essas equipes, que esses bandidos têm que entender. Existe essa integração. Então, vai ser acionada a investigação conjunta para saber, e com detalhe, Nicomédias, há uma possibilidade de que esses três suspeitos presos aqui em Minas Gerais tenham participado de um crime recente em cidades da Bahia. Então, olha a importância do trabalho que a Polícia Militar de Minas Gerais, 44º Batalhão, fez ontem. É uma ação de pronta resposta para dar paz e tranquilidade a quem vai passar a folia, o Carnaval em Jequitinhonha, em mais sete cidades, acabamos de falar agora, sete cidades do Vale de Jequitinhonha terão Carnaval. Então, além dessa questão desse crime de homicídios, teve mais apreensão de drogas, LSD, por parte da Polícia Civil. Então, é todo um aparato que está posicionado. E o coronel, comandante da região de Polícia Militar, o coronel Sanderleno, o homicidio, falou ontem a respeito dessa interação. Daqui a pouco deve ter uma matéria aí, ele falando a respeito dessa interação com a Polícia de Minas, Bahia, Espírito Santo, para dar paz e tranquilidade. Então, o crime não vai imperar e essa tentativa de se implantar um comando do tráfico de drogas em Jequitinhonha, Almenara, não vai prosperar, Nicomédi. Vai destaque aí para as Forças de Segurança que atuam em Minas Gerais, né? Que não toleram de forma alguma esse tipo de ação criminosa, né? Vamos aguardar o desdobramento. Obrigado, meu fã, Tony Pessoa.